Fala aí galera, aqui quem fala é o Aleph e hoje vamos lá para o novo episódio aqui do FIFA 20 Bom galera, vocês estão estranhando um pouquinho aqui os jogos e tal Porque é o seguinte, eu resolvi recomeçar tudo, tá? Eu atualizei o jogo, atualizei os modos, atualizei tudo Comecei uma nova temporada, vou pegar o elenco antigo, tá? Vai estar o Ibra e o Cavani aqui E galera, eu resolvi começar tudo zero, mais pra frente eu vou explicar porquê, tá? Vamos jogar contra o Patronato, meu Deus, que nome de complicado Patronato, aqui pela pré-temporada das Américas, vamos lá, rolou a bola Fez o passe, Tarragona, perdeu a bola Rafinha, Everton Ribeiro, já carregou, botou no meio, Cavani, deu o passe rápido Ibrahimovic tentou chegar, levou, carregou, bateu pra fora Primeira chegada do Flamengo, bateu pra fora Avalos, Arragona, 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 o nome dos caras, nome estranho Avalos tentou, boa, Amari, já tomou, já sai jogando rápido, Everton Ribeiro Ih, tentou o passe, não deu certo Foi mal, Avalos bateu, Diego Alves E lá vem os caras de novo, Avalos Comas, passou pela marcação, olha o perigo, tem uma avenida livre Carregou, tocou de letra Gol É do Patronato Olha o gol dos caras, mano, de letra, que isso Não foi de letra, né, mas, minha nossa 1x0 A gente começa atacando Depois leva o gol Impressionante Mas vamos lá que tem muito jogo Arragona Cavani Limpou, Cavani, Ibra, recebeu, bateu Gol É do Flamengo Ibraimovic, é o nome dele Recebeu de costas, segurou no corpo, bateu no canto Tudo igual Um a um Galera, no final do vídeo eu vou explicar exatamente o porquê que eu resolvi recomeçar, tá bom? Por enquanto, vamos gravando aqui Lá pro final eu falo exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer, beleza? Vamos pro jogo Lemos Tarragona Ávalos, boa Rodrigo Carlos já tomou Já sai tocando Everton Ribeiro Parou, pensou Tocou atrás Diego no meio Olha o Diego Carregou Diego fez o passe Cavani Na trave Quase o gol da virada E olha o contra-ataque Tocou Ávalos Copagrinha Ávalos de novo Abriu na ponta Abeiro Levou Levantou Diego Ávalos tira de soco A situação vai ficando perigosa Mari Olha o contra-ataque lá e cá Olha o Diego Carregou É 3 contra 3 Diego Tocou atrás Preferiu recomeçar Gerson Ibra Deu o passe Diego Tocou Tentou o passe no meio pro Cavani Mas não passou Quase vai Felipe Luiz Gerson Gerson Balançou pra lá Balançou pra cá Cavani Limpou a marcação Olha o Cavani Parou Pensou Deixou mais um Na saudade Carregou Cavani Goal É do Flamengo Cavani Golaço Resolveu sozinho Lindo gol Do Cavani Virando o jogo Comas Ávalos Lemos Tocou Rosales Bateu Diego Alves O jogo não acabou não Cara Tá perigoso Os dois lados Que isso Impressionante Chute e escanteio Lá Vem os caras de novo Rosales Silveira Levantou Lá no Ávalos Tentou de cabeça Diego Alves De novo Patronato Continua Atacando Levantamento Na área Tentou de cabeça Rodrigo Cai Afastou Do jeito Que deu Vai ficando Com Lemos Chimino Lemos Miloc Silveira Franzonini Passou Olha o perigo Olha ele Contra um Tentou Meu Deus Ele passou Ainda Que isso Carregou Bateu Gol É Do Patronato Empatando O jogo Que mentira Cara O Marília Tomou a bola Mesmo assim O cara Saiu jogando Com a bola Meu Deus Dois a dois No final do jogo Agora não dá mais tempo De fazer nada Pois é Galera Começamos Com Um empate E galera Para outra coisa Quem estava reclamando Que o jogo estava muito fácil Antigamente Se eu não me engano Agora vai estar mais difícil Tá O modo Corrigiu alguns problemas Também Alterou dificuldade Da CPU Então A gente vai sofrer um pouquinho mais Mas vamos lá Rosalias Tentou passar Boa Felipe Luiz Já tocou E apita o árbitro É Fim de papo Tudo igual Dois a dois A gente não começou Também Mas O próximo jogo É contra O Ashpato Ah Vou chamar de O Ashpato É isso O Ashpato E olha só Na classificação ali Galera Na tabela Todo mundo Empatou Então Até que não está tão ruim Já que todo mundo Empatou A gente pode ainda Tem chance ainda De Ficar até em primeiro Vamos lá Contra o Ashpato Rolou a bola Vamos lá Rojas Valenzuela Sepulveda Meu Deus O nome desses caras Cuevas Cuevas Tocou Boa Rafinha Já tomou E o Victor Ribeiro Tocou no meio Olha o Diego Diego Vem puxando o ataque Pelo meio Passou pelo ciclo central Diego Tocou Ibrahimovic Pedalou Procedendo a marcação Passou bonito Ibra Bateu Por cima do gol Gerson Pablo Mari Felipe Luiz Arrascaeta Levantou Olha o Ibra Ibra domina Chapelou Ibra Ibrahimovic Tocou Gerson bateu Espalma o goleiro Voltou Olha o Rafinha Tocou no Gerson de novo Olha o Gerson Abriu para chutar Gerson bateu E tira de novo O goleiro Impressionante Foi buscar lá No cantinho Cara Olha o chute De canhota Tirou na pontinha Do dedo O goleiro Everton Tocou no meio Cavani Passou pela marcação Tocou no Ibra Um contra um Ibra Limpô Vai fazer Bateu E tira o goleiro E tira o goleiro De novo Que absurdo Cara Olha só E a bola foi lá No cantinho Mano O goleirão Tirou É escanteio Levantou Cavani Na trave Voltou Olha a confusão Sobrou Mari Tentou de cabeça Não conseguiu Que que é isso Cara A bola Não vai entrar Você é louco Olha só Quantas oportunidades Já Alvarez Cuevas Cuevas Parou Pensou Tocou Alvarez Tabelou Everton Embeiro Tentou tomar Não conseguiu Passou entre ele Cara Blondel Ganhou ainda Olha o perigo Blondel Levantou Gol É Era um alto Pato Puta merda Cara Que Que sacanagem A gente ficou Meia hora Atacando Os caras direto O goleiro Tirando tudo Trave Bola em cima Da linha Confusão E o gol Não saiu Os caras Em um ataque Fizeram o gol Puta merda Cara Jogo filho De uma Vamos lá Rafinha Gerson Cavani Tocou Levantou Olha o Ibra Ibra bateu Spam O goleiro Esse goleiro Tá de mar Cara Filipe Levantou Na área Cadê essa bola Rafinha Tocou Diego Diego Fez o passe Everton Bateu E tira o goleiro Mais Ah não Não é possível Cara Esse goleiro Tem alguma coisa Tá chitado Esse goleiro Filipe Luiz Arrascaeta Ibra De corda Tocou Gesso Agora Gesso Agora Bateu Perna de pau Da porra Putz cara Ele parou Ele pensou Onde ia chutar Ele colocou E mandou pra fora Eu desisto Cavani Ibra Passou Gesso Lá na ponta Gesso Tentou tocar E não deu Ah Pinto Arraba Entrou É Fim de papo Perdemos De forma bem justa Mas perdemos É isso Agora A gente tá lascado Galera Tem chance De a gente nem Disputar a semifinal Aqui da pré-temporada O que seria uma vergonha O próximo jogo É contra o Santa Fé Que são os dois últimos Ali Flamengo terceiro Santa Fé Também Ali com um ponto Em quarto Então o negócio É o seguinte Galera Se o Patronato E o Oshipato Empatarem A gente tá fora Já A gente não vai disputar Semifinal Se qualquer um Dos dois ali Ganhar ou perder Tem alguma chance A gente entrar Em segundo lugar Se a gente fizer Pelo menos Uns dois gols Pra cima É Porque a gente vai precisar Passar por saldo De gols Cara Porque a pontuação Máxima Vai ficar quatro Então A gente vai ter que Tentar passar No saldo de gol Meu Deus Que sacanagem Ah Vamos lá Flamengo e Santa Fé Diego Tocou Cavani Tentou O passo não deu certo Voltou atrás com o Gerson Gerson domina Já girou rápido Cavani Segurou mais atrás Tocou Primeira Diego Olha o Ibravo Estabelou Cavani Bateu Gol É Do Flamengo Cavani Já começando Metendo logo um Logo no começo Do jogo Aparentemente Ficar tranquilo Pra se livrar Um pouquinho Daquela pressão Mas a gente vai ter Que fazer mais Se quiser Passar Pra sem final E ainda vai depender Do outro resultado Meu Deus Olha a cabeçada Na trave Vai entrar E tira Em cima Da linha O zagueiro Nossa Mano Que isso Olha só De novo Burrando Bateu Diego Alves Olha o perigo Meu Deus O que que tá acontecendo Tira daí Cara O zagueiro Nem consegue afastar A bola Meu Deus Burbano Tocou Gil Burbano Tentou O passe Não deu certo Aí vai Torrebeiro Só jogando rápido Com o Diego Diego Vem puxando O ataque Pela ponta Olha o Diego Dando uma de ponta Tocou na frente Cavani Olha o Ibra Tá livre Mateu Gol É do Flamengo Ibrahimović É o nome dele Tinha que ter o dele Assistência de quem? Cavani 2 a 0 Agora a gente começa A ter chance Pra ir Pra semifinal Aqui Dessa pré-temporada Caramba Ele já tá emocionante Logo na pré-temporada Meu Deus Já quer dizer Muito sobre Essa série Olha o goleirão Botou a bola no chão Diego Alves Ô rapaz Vai pro gol assim Olha o Diego Tocou Cavani Esperou a passada Olha só o Diego É um contra um Diego Limpou Bonito Diego vai fazer Gol É do Flamengo Diego Que lindo lance Cara Vê o lado do goleiro Que veio carregando Carregando Tocou Um passe Deixou o Diego Na cara do gol Praticamente Limpou o zagueirão Bateu colocadinho Cara Olha só a bola Morreu lá no cantinho Diego Nossa O Camisa 10 Urbano Boa Rafinha Everton Ribeiro Tocou Cavani William Aron Vem puxando Ataque no meio Abriu lá com Bruno Henrique Bruno Henrique Tá no jogo Olha o Bruno Henrique Fez o drible Bonito Costurou Deixou 3 Bruno Henrique Bateu 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 É do Flamengo Bruno Henrique É o nome dele Golaço Limpou Limpou Ibrahimovic Ibrahimovic Tocou no meio William Aron Ih Olha só o Aron Rapaz Disparou Aron Carregou Tocou Diego Vai fazer Mais um Gol Gol É do Flamengo É do Flamengo Diego É o nome dele Já até perdi as contas do gol Tá quanto? 5? Caramba Uma goleada aí pra desafogar Bom galera Com esse resultado De 5x0 É só qualquer um dos outros dois times lá Perderem o jogo Que A gente vai se classificar Fim de papo galera Vamos ver como ficou o resultado das coisas aqui Eu tô até preocupado Ai galera Passamos Olha só a situação do grupo Nossa mano A gente 4 pontos ali com esse papo também E a gente passou justamente no saldo de gols galera Nosso saldo de gol é 7 O espato é 1 Então Vamos pra semifinal Galera O próximo jogo é contra o América Eu nem sei de onde é esse América Mas vai ficar pra próxima Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Então galera Vou tentar resumir brevemente aqui O porquê que eu resolvi Recomeçar tudo Primeiro porque Os times estavam se repetindo muito Na Libertadores galera Como vocês estavam vendo A gente entrou na mesma fase de grupos Que a gente já tinha entrado na temporada passada Eu achei isso muito ruim cara Meio sem graça E também pra resolver Algumas questões aqui De bugs e tal Eu resolvi trocar o mod também Tô usando outro mod Que eu acho que tá mais legal E... Eu acho que é praticamente só isso cara É justamente o lance dos jogos lá Que eu achei que tava tudo repetido Até as pré-temporadas também tava tudo igual Mas resolvi Ah não Vou recomeçar tudo com outro mod E eu espero que vocês gostem tá galera E o jogo vai tá mais difícil tá Apesar de eu sempre jogar no lendário Tem gente aqui que fica questionando Ah você não tá no lendário não É só olhar de lado galera Eu sempre jogo no lendário Agora como a CPU reage a isso Aí já não é problema meu tá Mas eu tô usando um mod aqui De realismo também E vai tá dificultando um pouquinho mais tá A CPU vai tá um pouquinho mais inteligente e tal Então vocês vão ver Eu acho que vocês vão ver Os jogos mais disputados aqui Beleza? Então vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber notificações Beleza? Se você é novo cara Depois de se inscrever Ative o sininho tá É muito importante Se quiser me seguir no Facebook Instagram É... Discord também tá tudo aqui embaixo Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu e até a próxima Tchau Obrigada.